Olá galera, Fiorinho aqui na área e dessa vez começando uma nova, antiga série aqui do canal, tô falando de Pokémon FireRed Extended Eu joguei há um tempo atrás aqui no canal, mas eu não consegui fechar, meu save bugou, não conseguia sair do lugar, ficava tudo preto e branco Mas eu já tava lá na liga, cara, na liga aqui são 17 desafiantes, a gente tinha passado acho que uns 15 ou 14 Então assim, eu tava bem no finalzinho, não consegui, então tô trazendo essa série nova, não vai ser nenhum desafio, eu só vou jogar, montar um time que eu quero, um time que eu goste E assim a gente vai até o final, vamos ganhar essa liga aí, beleza? Então se você gosta desse jogo, se já jogou, deixa aqui nos comentários, deixa lá o comentário e a inscrição E bora pra gameplay que a gente não tá com tempo pra perder, galera Você encontrou Pokémon FireRed Extended versão 3.4.5 no Telegram E foi isso mesmo, galera, eu encontrei lá mesmo, mas... Foi isso aí mesmo, não tinha nada pra falar não, vambora Ah, é isso aí Vamos jogar o nosso Pokémonzinho aqui, a gente é o famoso, né? A Pa P P P P P E o nosso rival, não tem jeito Tovar É isso Tovar Tovar Vá Ok Vamos lá Nossa Aventura Não tem uma badia de Itama Recomendation Ok, 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 ok Vambora Vamos ver aqui, já vamos pegar aqui a nossa poçãozinha Que é o quê? Ah, tem um mode Tem um mode, galera Eu não lembro como é que era Eu acho que A gente tem um de XP essas coisas assim Ah, vamos botar no hard There is no Westpichera Vamos ver o normal Vamos ver o game play, é, vamos cá É isso aí, é o normal A gente já teve um pouco de dificuldade no normal quando a gente jogou, né? Então vamos deixar Uh, pô O Westpichera ia nos ajudar muito Por isso que eu Que a gente vai ter que ficar perdendo tempo grindando, né? A gente ia perder muito tempo grindando aqui Então assim, eu acho que não é legal Legal é só a gente ir lá matar os caras e derrotar todo mundo Vamos aqui Vamos ver o que a gente vai pegar Porque aqui são iniciais de todas as gerações, cara Vamos ver se é isso mesmo Será que já tem em Paldeia? Será? Não, não tem Mas vamos lá Qual inicial de qual geração vocês escolheriam aqui? Temos os de grama Os de água E os de fogo Em qual vocês iriam, galera? Cara, eu vou no trigo Vou no trigo É isso E vocês? Qual vocês iriam? Eu vou me meter aqui, ó Pound Morri, né? Perdi a primeira batalha, né? Perdi Perdi a primeira, mas tá tudo bem Não tem problema Aqui acho que fala com as pokémons Tem, não tem negócio assim Na rota É isso mesmo É isso Pronto Eita Pô, mano, perdi Perdi, pô Não é possível Perdi pro ratatá Na primeira rota, cara Pô, mano Meu filho é um imbecil É um imbecil Vambora Vambora Tá Vou correr Porque eu não quero perder, não Aqui tem um strength Tem vários caminhos aqui Nesse Nessa hack Várias coisas diferentes Modificadas Isso é maneiro Porque a gente vai explorando Todo mundo juntinho Dá uma poção aí, meu amigo Tem uma caverna aqui Ele vai ficar rico Pra ir no cassino de celadão Aqui são os imbecils Acho que aqui eu vou pegar o O Maitiana O Maitiana não, né? O Maitiana Pegou uma poção E talvez o Blade Bar Agora melhor o Blade Bar Eu acho que aqui ele é meio roubado Olha o mapa aqui Como é que é diferente Nesse rum aqui Não tem nada, né? É, tem algumas coisas diferentes Tem, tem, tem sim É isso Vambora Temos aqui aqui Aí vamos pegar A droga do professor aqui Mandou a gente pegar Um negócio aqui Meio Obscuro Os pokémon selvagens Estão mais fortes Que os meus Que o meu inicial Aí fica meio Meio bravo, né? Já ganhamos pokébolas? Quantos pokébolas ganhamos? Dez Beleza Já temos Algo aqui Vamos explorar aqui Que às vezes Alguém me dá alguma coisa Dez Tem Celadon Hum Celadon Então Atualmente vai ter um Charlie Charme Lá nos esperando O que eu tô pensando, né? O que eu tô pensando Isso aqui é minha casa, né? Deve ser a casa do Torvá Vou pegar o mapa Não, aqui não Beleza Peguei o Trioco Você viu? Pra baixo Abaixa pra ir pra Tinobar Tu vai me dar alguma coisa? Não, né? Tu Ah, aqui vai me dar o mapa Obrigado Obrigado Aqui Eu já falei É isso, galera Começamos a nossa jornada Em Pokémon Firehead Extend Com o Trioco Esse é o nosso Eu nem vi a Lax Naturi Naturi Tá, se eu usar uma Tipo Uma Barry E usar Ele aumenta a speed dele Nosso ataque Veio 4 Veio Lá Veio meme Veio meme É que eu quero O que eu quero Eu quero O Poitiana E o Lady Bar É isso Vambora Vamos passar esse bicho Não Não me ataca não Que agora eu tô sem ataque Ai Vida criptor Ai Beleza Aí ele Peraí 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 Pegamos o Primeiro Pokémon Aqui O Lady Bar Acho que o Espechara É só lá na frente Mano É só lá na frente Vamos pegar o Poitiana Aqui agora Vou pegar o Poitiana Cadê ele? Aí ele aí Aí ele aí E Pegamos o Poitiana Beleza Esses dois Davam o que eu queria aqui Awaken from sleep Makes escape easier Bashful 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 O que? Não lembro Beleza Então esses Os nossos pokémons Aqui para começar Olha como é que a gente Tem que fazer aqui mesmo Dá uma coisa aí Deu nada Deu nada Ah vai me ensinar A capturar o Widow 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 Beleza Fechado Fechado Ah aqui tem Umas lojas né De TM Dentro da loja Cara vou meter 24 Pokébola aqui Para não saber Ah essa aqui está quebrada Mas o que está arrumando Está quebrada Beleza Ok Está aberto Fechado Eita Vai me dar alguma coisa Vai me dar alguma coisa Eu aceito Não vai né Não vai né Aqui o ginagro está fechado Aqui na Vatan Vamos ver o que a gente tem aqui A gente pode pegar Um pokémon aqui Lutador né Para enfrentar o Brock Ali né Vamos pegar algum aqui Olha o Monkey Acho que não hein Acho que não hein Acho que o Monkey não Não vai Não é muito interessante Agora não Eu queria usar uns pokémons Diferentes Eu queria usar uns pokémons Diferentes Tinha um panda ali né Um coelho Um esquilo Será que a gente consegue Encontrar o esquilo Será se Mas tem o Trico também né Para ganhar Estou viajando aqui né Mas sei lá Vamos ver Acho que tem 6 pokémons Então assim Só o Trico Não vai dar conta não né Só o Trico Às vezes Não vai dar conta não Tem o Lady Bak Mas acho que Só prende golpe Coisa quando evolui Para o Lady Yan Tipo Um ataque assim Mas Morri né Tomei o pack e morri Vai Vai pro Tiana Vai pro Tiana Vai pro Tiana Pega aquele esquilo mano Cadê o esquilo Vamos perder aqui né Vem achar o esquilo Vem Sem achar o esquilo Vamos perder Ali tá aparecendo o esquilo Vai ter uma batalha Ah Sem querer mano Ih caraca Cara isso aí A última evolução dele É brabo demais Brabo Ah Essa poça aqui Me quebrou tá Não tava esperando não Perdendo Calma 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 Vamos com calma Vamos pegar o esquilo aqui Vamos achar o esquilo aqui primeiro Vamos achar o esquilo aqui primeiro Vem 23 23 Vamos pausar Pra ficar um time mais equilibrado Porque Ele fica um pouco difícil Apanhando assim Pô Mas é que só tem o Monkey Pô Só tem o Monkey Personic Grande meada né Errei Mamei já Pô mano Isso fica um pouco difícil hein Assim fica um pouco difícil hein Quero o esquilo Pô Não vou achar o esquilo Cara Tadíssimo Aí Achei Ele é lutador né Ele é lutador Normal Eu jurava que esse bicho Era lutador Pô mano Já pegamos um Pokémon Que não vai servir pra nada Então vambora Era o único que eu queria Eu jurava que Mas tinha um Tyrogue ali né Mas sim Acho que a chance do Tyrogue Ia ser muito pequeno A chance do Tyrogue Ah o Potina é bom Porque ele tem a habilidade de fugir Assim Me ajuda Me ajuda Então vamos pegar esse Monkey aqui pro Brock mesmo Beleza Vamos pegando Vamos pegando O Potina Pra prender o Bite Pra prender o Bite É só nível 10 Acho que se a gente pega o Vespa e chegar na frente Então assim Vai ser meio complicado aqui no início Vai ser meio chatinho Tem jeito Perdão Não ganho nada XP E o Monkey também tem um ataque lutador pra matar esses Ratatai É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos tentar derrotar o rival ali E tem um Pokémon voador Que eu quero ele Não vou falar nada Mas eu quero ele Eu quero esse Pokémon voador dele A última evolução dele é brava demais Tentei Tem que dar um chileiro aqui Só pra diminuir a defesa dele Pra gente conseguir ganhar Ó A gente vem aqui E morre Agora aqui ó Não tem jeito Eu errei Feito tudo mano Caraca Tem que dar uma opada Pra derrotar o rival ali já Tá no Meu Deus O Sandia até que eu vou meter o pé Tá maluco O Sandia até que eu vou meter o pé Ok Agora aparece a poada de Ledbar né Agora aparece Uma porrada de Ledbar Aqui ó Aqui a gente ganha fácil Eu não sei se for convoador Tem que ser Ledbar contra Ledbar Opa Nossa no final Foi Ok Vamos monkey Vamos aprender um ataquezinho de lutador Vamos Vamos aprender um low chip Pra diminuir o speed dos caras Pra derrotar esses bichos normal aí na facilidade Sem problemas Vamos querer Nível 5 Nível 5 vai ganhar Tô sentindo Nível 5 vai vir Pox energy mano Imagina com a neca Eu vou usar Ó Aí deu Pô Deu miss aí Pô A culpa já não é minha né Tão ligado que a culpa já não é mais minha né É Onde eu tenho que ir Pra cá Pra cá Eu queria derrotar o rival ali Levantar Despenho mesmo Eu não consigo Não consigo Vou tentar aqui Não era isso que eu queria não Vamos Vou diminuir A defesa desse bicho Ok Ó Isso que eu queria Ó Vou diminuir aqui também Aqui também O Wembre aqui Eu vou tentar um super sonho Opa Ah Que azar hein Vai dar hein Ó Ai Quase Quase Vambora Não Vou ganhar um XPzinho aqui De bobeiro Deu 100 Aquele outro lá Então assim Deu um XP legal Aqui Diminui Diminui 3 4 5 3 Click attack E deu um frente antes Vagabundo Ok Vamos aqui numa Uma rotina Send attack Send attack Send attack Send attack Send attack Beleza Ok Se der um Wembre A gente morre Pô Aí me deu Burn A chance do Wembre Dar Burn É muito pequena E ele dá sempre Ele simplesmente Dá sempre Tô puto aqui já Meu irmão Tô puto Já tô puto Ó Beleza Dá o Teco Que tu ganha Boa Ledbar Super Sonic Ok Ah mano Não é possível Cara O que esse jogo rouba É na minha cara É brincadeira Eu não tenho que upar Mas Pô Uma preguiça Se eu upar Eu ganho Pô 2 3 Ok Agora com o Fully A gente ganha Vamos mamar De novo Né Ele aceitou 2 3 Seguiu Com o Sandy Ataque Ele acertou Tudo Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Acabou 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 Toma 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 Isso Já usa a posição nisso Fica Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Vamos aqui É isso Ledbar Campeão Swift Aqui é o caminho da liga Eita porra Eu dou Cut aqui Beleza Esse aqui pra baixo Tem alguma coisa Onde eu tava Swift 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 Vamos ler de barco Ficou contratado pra isso Contratado Tá apurado Vamos Vambora Vambora Que agora Embalamos Ganhamos a primeira Embalamos Ganhamos a primeira Embalamos Tá Tem que ir no próprio Primeiro Vai depois pra cá Beleza Mais uma rota Pra ver o que a gente tem aqui De Pokémons Eu aprendo Draw Né Não Não aprendi não Um Eter Aqui Beleza Acho que a Veidion Forest Já é difícil Né Mano Vamos ver o que tem aqui Como ele aprendeu Já gosto Aqui Aqui vai ter uma coisa Com certeza Acho que a Veidion Aqui já é difícil Mas vamos lá Já é meio Complicadinha Vamos ver o que a gente tem aqui Um Pikachu Ah Acho que tirando o Pikachu Não pegaria nada aqui Mais nada mesmo Duas vezes Um Pokébola Acho que a chance De Shine aqui É aumentada Então a qualquer momento Podemos esbarrar Pô O Rumpel Shine É maneirinho demais Me pega muito Olha Roxinho Ótimo Valeu Pokébola Aqui é um peinadorzinho Um safado Um caçador de insetos Vamos Vamos Nível 10 Para o Ledbar Vou me sentir Beleza Vou botar o Man Aqui agora Pra cá O caminho mesmo Esse negócio Vai ser um dia Olha como é que vai Tá tipo O maluco Ficar usando Minha máquina Aqui né Earth Crash Pô mas Errar tanto assim Errar tanto assim Ah já tomei Pôs o cara No primeiro negócio Já vamos perder aqui né Fazer ataque errado Vamos tomar aqui mano Vamos ter que voltar lá no centro Pra Poder ter nossos pokémons de volta Aqui tem cut Tem muita área com Essas áreas assim Com Ser do cut Strength Tem Costuma ter uns pokémons lendários ali mano Costuma ter Né Aí já Não Não tá Tancando ainda Ainda não Está Tancando Pô Colocando uma bagunça Vambora Vem pra cá não Vou guardar O ataque Pros Reinadores Vem pra cá É pra cá mesmo O caminho Que a gente tá fazendo Tá Mais um Tem Tá Vou morrer Metapod Não vou nada Não me deixa Venganado Tomei né Vamo 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 Boa potiana Quebrar potiana Vem pra confiar em tudo Tá É a mesma coisa Ih Tinha que ter botado o potiana Primeiro Toma Toma Ai Estou vi O bug não Hum Tomei aqui também Vamo Ledbar Vamo Me deixa O pode Não me deixa O pode É isso Ledbar Que vai levar a gente Até o final da floresta Tá E vai terminar aqui Nível 50 Isso Vai terminar a confusão dele Tirar aqui A gente tá aprendendo Os ataques Bem meme né Bem meme mesmo Eu tava a posição nele O que vai levar a gente Até o final Tô falando Tô te varando Pra não dar Tão chegando no final Já Tão as minhas Né Então eu queria o Tinha um outro O que eu queria Que não tá aqui De voador Ah Esse poison Me quebrou Nas minhas Batalhas Eu não gosto De usar itens No meio da batalha Ai Deu bom Vambora Último desafiante Aqui Vamo atravessar Essa floresta Vamo atravessar Essa floresta Vamo atravessar Essa floresta E o monkey E o monkey mesmo Vai deletar Esse maluco Vambora Vamo passar Da floresta Pra cá Pra cá Não Fui rápido Mas Aqui Aqui Sei lá Como é que fala Sei lá Widow Widow Vamo Pick 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 Acho que ele tem Rock Smash Não tem Vou tentar pegar Esse bicho Ali É isso Ele aprende Rock Smash Eu acho Que é Interessantíssimo Vou morrer Vamo Como é que vai Escrítico nele Falei que o monkey Levava Falei que o monkey Levava Mas mano Tem todos os casulos Do jogo Ó Monkey Levou geral Vai embora Vai morrer Tá bom Tá bom Não tem problema É isso Chegamos em Pewter Pewter Vou eliminar Alguma coisa Aqui Não quero fazer No Profile Dig 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 Puff Dig Puff Dig Puff Puff Não quer me dar item Aqui não Vamos Quer me dar um item Aí galera Me ajudar A minha jornada Minha jorrada Pokémon Ó, aqui tem uma máquina. Uma máquina. Uma máquina minha. Temos alguns ataques aqui. Quanto custa? 2K. Não tem dinheiro. Não, tem 158. Não, quando eu tiver 8 em 5 eu posso mudar as natures dos meus pokémons. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Isso aqui eu não acho que não tem nada, né? Beleza. Ah, já tem o ginásio aqui do Brock. Mas tipo... Meu... Como é que tá o pickpack? Hum... Se eu aprendeu free attack ou alguma coisa, ele bate 5 vezes sempre. Cara, eu queria aprender... Um ataque lutador com o meu monkey. Pra bater nesse... De pele aí do Brock. Aqui no nível 12 ele aprende algo. Vamos ver isso agora, ó. Agora... Aí, ó. Aí, ó. Arrow Paunt. Então vamos no Brock. Vamos ganhar no Brock. De... De bobeira. Esse meu aqui tem algum ataque. Eu aprendi um pack pra bater aqui rápido aqui, ó. Olha, achei ele. Deve ser o mais raro aqui. Peraí. Putz, esse aqui eu vou matar. Um teco. Ai, mano. Olha. Vamos pegar aqui, hein. Pegamos o Pikachu. Pegamos. Ótimo, hein. Ótima aquisição, hein. Pra Mist. Junto com... Tem um negócio aqui, ó. Alguma coisa do BigP Rocket aqui. Eu não tô jogando muita coisa, né. Bom. Não dá uma... O Pikachu agora não vai ser muito útil, não, mano. O BigPack desse aí. Ele vem com a... Hum, vai ter que ver com aquele... Electro ou não sei o quê? Putz, se veio. Tá roubado, hein. Lightball nessa? Que aumenta meu ataque? Do Pikachu, não tem isso? Nessa? É isso! Aumenta... Nossa, esse Pikachu aqui vai tá muito roubado, hein. Aumenta meu Special. E o meu ataque. Lindo. O que ele tá roubado aqui é brincadeira, hein. Um, dois, um aqui nesse bicho vai embora. Witch Kid aprende um monte de ataque diferente. Compulsion. Não vou... Peguei aquele outro lá que deixa dormindo. Acho que seria mais interessante, hein. Ah, o Pikachu que tá roubado, hein, filho. O Pikachu. Esse item funciona no Raichu também? Ou é só no Pikachu? Thundershock. O Pikachu é mais físico, mais Special, né. Não, mais físico. Ah, mas minha Nature também. Tô zoada, né. Diminuindo a minha Special Attack. O Pikachu é zoado. Tô zoado, pô. Aí é brabo, hein. Aí é brabo, hein. Não sei por que eu tô roubando o Pikachu e não vai... Servir no Brock? Né? Então, cara... Queria tentar, antes de terminar esse vídeo, pelo menos ver como é que tá lá o Brock. Tem que tá meio zoado com os... Com os... Com os níveis, mas vamos lá. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Mas o maluco meteu um bicho de voador no ginásio do Brock, oh Brock? Tem que rever os teus malucos aí, pô. Tem que rever. Aproveitar pra eu poupar os outros. Aproveitar pra eu poupar os outros. Pai, o maluco botando o bicho de voador no ginásio do Brock. O Brock tem que rever os seus comparsos ali, cara. Porque isso tá errado. Isso tá muito errado. Toma um Tundershock também, otário. Toma também. O Pound tá muito forte do Pikachu, mano. Muito forte. Aí vai vir um Brock aqui e vai vir com um Pidioto aqui, ó. Já, já. Ele tem cinco pokémons. Ok. Um Monkey. Hum, mamãe. Pera aí. Eu vou dar um Teco aqui só. Ah, não matei. Toma um Swift que eu não caia. Vou botar o Pikachu. Diminuando aqui o ataque dele. Por que não pega, né? Ok. Eu vou ficar aqui mesmo. Por que que eu vou levar? Ai, não levou, mano. Hum, ataque não levou. Ok. Ok, acho que esse ataque não erra, né? Ih, vamos lá, PikPak. Deu, hein? Toma. Tá. Cara, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Vamos ganhar já no primeiro de nada aqui. Dá pra ganhar, pô. Relaxa. Ó. Um. Dois. Queria o Pai, então bota aqui. Troca. Aproveitar. O PikPak. Ok. Aprendi o Rock Smash, pô. Usei o ataque errado. Não é que o ataque do Desionics... Já tá no máximo. Agora aqui, aqui. Ó. Send Attack, Send Attack, Send Attack, Send Attack. Pô, 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 mano. Não acerto nada. Aqui o Reflect. Aí tá nível 18, né? Vamos ganhar, né? Mais 10 ataques. Vai, Trigo. Finaliza. É isso. Ganhamos. Primeiro insígnia é nosso e ganhamos o Rock Tomb. Vai deixar o like nesse desafio aqui do canal. É isso. Esse é o primeiro time. PikPak. Trico, claro. Próximo ginásio vai dar Pikachu e Trico. Não tenho dúvida. Então vai deixar lá no comentário. Esqueci só se você gostou da ideia de refazermos essa série. E terminamos dessa vez. Deixa o like que ajuda demais aqui no canal. Compartilha com os amigos também. Se você tem um amigo que gosta de uma gameplay de baixa qualidade, compartilha com ele. E é isso. Um abraço. Fui.